Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso. Hoje nós vamos resolver o exercício 6 do formulário 9 de física 2, tá? Esse, acho que desse formulário é o exercício mais tranquilo que tem, tá bom? Então, da Unicamp aí, 2018, o cara fala assim. Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na superfície. Desta forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície, diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura. Nessa situação, a razão F é igual a IS sobre IV entre a corrente IS que atravessa a porção condutora na superfície e a corrente IV que atravessa a porção isolante no interior do material, vale, tá? Aí ele fez uma representação aqui assim. E aqui eu tenho uma resistência, que ele chamou de RV, que representa a resistência da parte mais interna do material. E aqui eu tenho uma resistência, que ele chamou de RS, que representa a resistência da parte mais superficial do material, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a corrente IS pela corrente IV, tá? V e... Então, vamos lá. Vamos marcar aqui as correntes IS da superfície e a corrente IV da parte do volume, da parte de dentro do material aí, tá? A corrente IS é S, IS, e a corrente IV vai ser S, IV, tá bom? Muito bem. Eu tenho esse circuito aqui em paralelo, a tensão U é aplicada tanto no resistor de 100 como no resistor de 02, tá? E aí, para eu poder calcular quanto é que vale S sobre V, eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Pessoas queridas, o que ele quer calcular é um fator F que vale o IS dividido pelo IV, tá bom? Agora, quanto vale a corrente IS e quanto vale a corrente IV, tá? A corrente IS vai ser igual a tensão U dividido pela resistência RS e a corrente IV, tá bom? A corrente IV vai ser o quê? A corrente IV vai ser igual a tensão U dividido pela resistência RV, tá? Bom, quando eu junto essas três aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, o meu fator F, que é IS sobre V, vai ficar igual a IS, que vai ser U dividido por RS sobre U dividido por RV, tá bom? Isso é o seguinte, isso é fração de fração, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter que o meu fator F vai ficar igual a U sobre RS de vezes RV sobre U. Esse U corta, tá? Esse U, eu corto com esse U. Então, o fator F vai ficar igual a RF sobre RB, tá? Então, eu vou mudar aqui a cor, a gente vai ter que o fator F vai ser igual a RF, ou melhor, RV dividido por RS. Então, colocando os valores, o fator vai ficar igual ao RV, que vale 100, dividido pelo RS, que vale 0,2. Dividir 100 por 0,2 é a mesma coisa que dividir 1.000 por 2. Então, o V vai ser igual, ou melhor, o F vai ser igual a 500. O fator aí vai dar 500. Aí, é só marcar 500 a resposta, tá? Então, desses que tem aí, eu acho que esse é o mais fácil. Tá bom? Deixar a segunda, então, para vocês verem. Vou dar a segunda, então, para vocês verem, que me interessa o denunciado. Esperar 10 segundos e desejar que vocês estejam bem, assim como todo mundo da família de vocês, tá? Até a próxima aula, resolvendo mais um exercício, ou o próximo vídeo, ou na live. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.